Eu tenho sono, eu tenho sono Shado, shado, doo, doo Super solitari Eu agora juro em você E de todos os meninos e meninas que eu te amei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sinto nada Eu sempre fui, eu estou, mas dessa vez vou te deixar Eu não sei